O governo da Aérea, que é a equa, é a equa e que ele é aqui, há o governo da Aérea. Estas lesões só aconteceram porque a relva, nesses jogos, estava demasiado alta e torna-se fechosa, estava seca e alta. E isso, quando anda no futebol, sabe perfeitamente que são dois fatores importantes para que a probabilidade de ocorrência de lesões seja maior. A relva alta e a seca é natural e depois ocorre as pessoas e as pessoas que gravam com essas questões. É claro que o trafimismo foi realizado por uma situação do agonistismo no dia. Quem conhece o fogo, sabe que quando um nível é alto e alto, é um grande parágrafo, para que sejam os convidados para que sejam os convidados para que sejam os convidados. São dois coisas que precisamos nos ativos de estados. E no dia é uma situação. E acredito que aqui o filho... Os convidados são exavelmente, hoje em dia, os convidados não sejam. Os convidados são curtos, os convidados, os convidados são rápidos, os convidados são mais rápidos. Obrigado.